O movimento, vale ressaltar que nós fizemos um projeto ali, assinado por eu, Clóvis Atenildo e o presidente da Câmara, José Aparecido, onde nós encaminhamos a Codervas, ao superintendente Arle, o Bartô tem conhecimento disso, que é o perímetro irrigado do nosso município, que tendo em vista que desde a fundação de Serra do Ramalho, já que era para ser construído o perímetro irrigado e nenhum gestor correu atrás disso, mas nós colocamos ali na Câmara, foi aprovado por todos os vereadores e nós encaminhamos a Arle, que ele já levou para o Ministério lá em cima, onde, Erivelto, nós temos condições suficientes de ter um perímetro irrigado ali, que você percebe que ali na frente da CSB tem um canal mestre que vem ali no Projeto Formoso e pelo estudo que a Arle trouxe um técnico e fez, aquele canal mestre ali tem possibilidade de passar ele para o lado da CSB e já conseguir fazer irrigação em nosso município, então esse aí já é um avanço, tendo em vista a grandeza da produção de nossas terras e de todos os trabalhadores e trabalhadoras que pensam em desenvolver e produzir seu próprio alimento. Com esse período de irrigado aí já vai ajudar bastante o nosso município. Isso, Juca, porque a gente vê uma riqueza do outro lado da pista, Erivelto, que é o Projeto Formoso. A riqueza produtiva, que gera emprego, renda, se a gente pegar muitos pais de família da Agravila 20, da Agravila 19, da Agravila 2, da Agravila 4, 6, da Agravila 1, lá da nossa comunidade fechadinha, é muita gente que trabalha no Projeto Formoso. Então, assim, essa iniciativa, ela visa justamente a gente iniciar um processo para que a gente consiga trazer para a Serra do Ramalho um canal que permita a gente irrigar nossas terras. Porque na época que a Corevas fez o perímetro irrigado, teve que comprar as terras, depois fazer o processo seletivo, eu trabalhei no processo seletivo daquela família, das primeiras famílias do Projeto Formoso. E nós aqui já temos as terras e já temos as famílias na terra, que foi o grande projeto da Barragem Sobradinho que resultou em Serra do Ramalho hoje. Então, assim, é questão da gente começar. Se a gente não iniciar, se não tiver alguém que vise, que fala assim, nós vamos pelo menos fazer essa provocação, se não for hoje, mas pelo menos a gente dê o pontapé inicial para a gente conseguir começar a trazer, porque é um projeto de uma grande magnitude, que é o governo do Estado e o governo federal que tem condições de fazer isso. Para que a gente possa trazer essa água para dentro de Serra do Ramalho, para que nosso povo, nossos agricultores, tenha essa água dentro das suas terras, podendo aí enriquecer mais ainda o nosso município, tornando um município mais produtivo ainda do que já é. E aí, Bartô, vale ressaltar que nós temos condições suficientes, caso, primeiramente, Deus e o povo nos conceder essa oportunidade, pois nós temos o presidente Lula do nosso lado, nós temos o ministro Rui Costa, ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia do nosso lado, temos também o governo do Estado, a exemplo do perinte irrigado, que pegou ali o Vale do Ioiu, e eu pude participar com os representantes do nosso governo. Grande projeto, hein? Grande projeto. Então, assim, a mesma coisa que foi implantada lá e está implantada aqui em outros municípios, no Baixinho do Irecê, por que não podemos fazer em Serra do Ramalho? Então, é só correr atrás. Tem que ter pessoas que corram atrás e que tenham acessibilidade ao povo lá em cima. E nós temos. Você percebe que, dentro de um ano e três meses do governo do PT, tanto na Bahia quanto no Brasil, a atual gestão não participou de nenhuma audiência. Ou, se participou, ele deixou isolado, que ninguém percebeu. Não foi anunciado, não teve nenhuma audiência com nenhum secretário de Estado e, principalmente, com nenhum ministro aqui do nosso Brasil, né? Nossa federação. Onde eu tenho certeza que, em breve, estaremos tendo audiências, principalmente, com o nosso ministro Rui Costa. Avançando já sobre essa questão de renda, porque isso não deixa de não ser uma renda para o nosso povo, uma das nossas perguntas aqui é como você pretende, Juca, qual é o plano de governo? Claro que nós não estamos aqui falando de plano de governo, porque nós estamos ainda em pré-campanha. Mas o que você pensa sobre a questão do emprego e renda? Eu vejo que Serra do Ramalho, cada dia que passa, ano após ano, a gente observa a nossa juventude, muitos indo embora por falta de oportunidade de emprego e renda. Será se... o que poderia ser feito para que Serra do Ramalho pudesse gerar emprego e renda? Erivelto, nós temos já na pauta e vamos lapidar com a população, mas tendo em vista que o nosso município, ele é rico em agricultura e na pecuária aqui, nós não podemos pensar em trazer uma refinaria de combustível para cá. Mas assim, onde eu falo, quando eu abri mão lá e falei que não seria mais candidato a vereador, e é justamente por isso, porque eu sonho em ver uma Serra do Ramalho melhor, onde na oportunidade, quando eu concluí meus estudos, ali na Agrovila 18, eu tive que ir para o Projeto Formoso, porque eu não queria ir para São Paulo, não queria ir para Goiânia, queria ficar em Serra do Ramalho, e comecei trabalhando ali no Projeto Formoso, no qual a minha carreira, eu já falei para você, depois fui para a empresa Busato, no qual eu mando um abraço a todos do Projeto Formoso, na pessoa do nosso amigo José Sabino, e também abraço a todos da empresa Busato, ali na pessoa do meu amigo Pescoço da Agrovila 20, e do nosso gerente geral, no qual eu faço parte, estou indo fechado lá, José Valverde Trento. Bem, mas respondendo essa pergunta, nós temos condições, sim, de gerar emprego, mas emprego de qualidade. Porque quando eu falo emprego, é emprego de qualidade, é para o pai de família, a mãe de família, ou o jovem do nosso município, ir trabalhar e receber um salário digno, acima de um salário mínimo. Porque nós sabemos as condições que estamos hoje, não é muito bem, a pessoa ganhar meio salário ou menos de meio salário, isso aí é só atrapalho de vida, para qualquer pessoa, apesar de que toda ajuda é bem-vinda. Porém, você percebe que o Bolsa Família hoje é maior do que os salários que a Prefeitura oferece às pessoas. E nós temos uns projetos e temos onde buscar, não é só nós falar que ficar de boca, não. Quando eu falo que eu voltei no deputado e eu tenho satisfação de falar isso, onde voltei no deputado e coronel, através da parceria do ex-prefeito Ito Rodrigo, agora mesmo o nosso município foi contemplado com um laticínio, é um dos pontos. Porém, ainda eu vejo que um laticínio é muito pouco para o nosso município. E eu tive a oportunidade de dialogar com o doutor Alessandro e com um empresário do Rio de Janeiro, que é deputado federal e que foi prefeito da cidade de Maricá, o deputado federal Quaquá. Ele tem vários investimentos no Brasil e até fora do Brasil. E eu falando para ele da grandeza e da produção de leite que tem dentro do nosso município e que essa exploração está sendo mal feita, porque, tendo em vista que nenhum gestor se sensibilizou com a área da nossa agricultura. E como nós somos a maior bacia leiteira da Bahia aqui, eu vejo aqui nessas cidades aqui, circunvizinhas, e até então não tinha nenhum laticínio no nosso município, a nossa produção saindo daqui para ser beneficializada em outros municípios. E quem paga esse frete é o produtor, ou seja, o coitado que levanta de madrugada, que vai para tirar um leite, que passa o dia todo dando ração para um gado, fazendo cílio, isso e aquilo outro, que eu sei muito fazer isso. E que de meio dia para tarde, de novo, na peleja, na labuta, no dia a dia, quando ele recebe, ele gasta a maioria com os insumos, com esses trabalhos e tudo, e não está tendo muito lucro. Por quê? Por falta de uma gestão que não está tendo a contrapartida dela e que não está buscando soluções. E aí, como eu falei, em parceria com o doutor Alessandro, com o Quaquá, se for da vontade de Deus nós chegando lá, além do laticínio que vai ser instalado na Agrovisão 18, nós queremos trazer uma indústria para industrializar o leite. Com essa indústria, industrializando o leite, quem vai ganhar? O município, porque vai estar tendo a arrecadação. Os nossos jovens, porque eu tenho que falar os jovens, porque quem está aposentado não vai ir trabalhar na indústria, mas os nossos jovens vão ter oportunidades de estar trabalhando ali dentro de uma indústria que vai industrializar o leite, fazer um leite em pó, e nós temos condições de fazer isso, e não, ao invés de levar o nosso leite para ser beneficializado lá em cidades que não tem o nosso potencial, nós vamos trazer o leite deles para cá para ser industrializado aqui. Esse é um dos pontos que nós temos que explorar aí, que eu tenho certeza que vai gerar empregos dignos. Eu já ia falar justamente sobre isso, porque só o leite local também não daria conta. Não, não, não. Teria que ser. Isso, mas o objetivo é esse, porque quando você traz aí e você gera esse emprego aí, o dono do açougue vai vender mais, o dono do mercado vai vender mais, o dono do posto de gasolina, da farmácia, enfim. Aqueles que foram ir lá trabalhar nessa indústria vão ter um salário de carteira assinada, onde vai ter suas remunerações ali de direito tudo certinho ali. Esse é um compromisso dessa gestão, que se for da vontade de Deus e chega lá, vai realizar dentro do nosso município. Como também a gente percebe aqui a nossa potência na agricultura familiar e que nós temos que visar isso, trazendo mercado municipal de qualidade. Um mercado municipal, porque eu ando ali no Bojão de Ajuda, lá para o mercado gigante. Cheguei em Cucos ali, o governo colocou um mercado municipal enorme. E por que Serra do Ramalho não conseguiu um mercado municipal para dar mais comunidade, tanto aos feirantes, como à população que ali chega? E como eu falo da nossa produção da agricultura, onde nós queremos implantar, para que nós possamos fortalecer a nossa agricultura e comprar tudo aqueles produtos ali para oferecer um produto de qualidade, uma alimentação de qualidade, tanto no hospital do nosso município, como nos PSFs e nas escolas. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto